Como foi o meu primeiro filme com um beijo, eu tava muito nervosa, sabe? Pra dar esse passo na minha carreira. Eu acho que vai ser muito legal pras pessoas conseguirem enxergar dessa forma diferente, mais adolescente. Então, eu tava muito nervosa pra fazer a cena do meu primeiro beijo. E eu lembro que o Vitor tava mais nervoso que eu. Ô meu Deus do céu! Cara, foi uma loucura. Porque eu lembro que se fosse no meio das filmagens a cena do primeiro beijo, daria tudo bem. Porque aí a gente já teria uma intimidade, tudo certo. Mas foi na primeira diária. Na primeira diária? Na primeira diária.